Quais são os alimentos que vão causar um detox no seu fígado e fazer você se curar da gordura no fígado? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Doutora Ingrid Serafim. E eu peço que você se inscreva aqui no canal, dá um like e compartilha esse vídeo para as pessoas que você ama. E eu agradeço ao Whindersson Nunes, porque ele foi diagnosticado com gordura no fígado. Daqui a pouco o Whindersson Nunes mandou, e aí, Doutora? O Whindersson está contigo, eu venha, por favor. Vem se consultar comigo. Ok, pronto, baixava um consulto do Whindersson Nunes. E depois desse diagnóstico dele, eu vi que as pessoas começaram a ter mais interesse, a procurar mais o assunto, a conseguir diagnosticar mais. E ele está querendo ou não, fazendo um trabalho super social. E eu vou falar um pouco sobre como melhorar essa gordura no fígado. Mas, lembrando que antes de eu falar qualquer alimento que você deve ingerir, que você deve colocar no seu dia a dia, o principal é retirar aquilo que está causando a gordura no fígado. Que são os alimentos do mal, que você deve abolir de vez da sua vida. Que é o açúcar, os carboidratos refinados. Mas o que são carboidratos refinados? São as massas, os bolos, os pães, macarrão, aquela pizza do final de semana. Eu sei que você ama pizza, eu também gosto. Mas, você não deve fazer disso uma rotina. Deve deixar para momentos de muita exceção. E se você agora está com gordura no fígado, nem a exceção vai poder existir na sua vida. Primeiro você tem que sair da zona de risco, para depois você poder desfrutar de momentos ou outros de exceção. Retirar da sua vida de vez a frutose. Suco de fruta de caixinha, ó. Nem pensar, jamais. E os sucos também de fruta natural também devem ser abolidos da sua vida. Deve comer sim as frutas. As frutas são ricas em nutrientes. Tem muitas vitaminas, muitos minerais. Mas a fruta pura, a fruta in natura. Não o suco de fruta. Quem inventou o suco de fruta foi o homem. Não existia na natureza, ninguém pegava de uma árvore um suco de laranja. E até para você comer um suco de laranja, você coloca 5 a 6 laranjas para fazer um suco. Quando você vai comer a fruta, você come uma ou duas laranjas no máximo. Você já fica saciado, tem muitas fibras. E o suco é apenas a frutose. E a frutose é uma das maiores causadoras de gordura no fígado, na população em geral. Ok? E agora nós vamos falar dos melhores alimentos que vão causar um verdadeiro detox no seu fígado. Que você vai ter que colocá-los no seu dia a dia e ingeri-los praticamente todos os dias. Todos esses alimentos, uma lista de alimentos detoxificantes vão estar aí na descrição do vídeo. E eu peço que você fique ligado e anote esses alimentos para quando você for no supermercado. O índice onone. Quando você for no supermercado, você vai lá, ó. Leva essa lista de alimentos que você consumindo diariamente vão causar um verdadeiro detox no seu fígado. E se livrar de vez dessa gordura tão chata que causa tantos problemas de saúde. Primeiro alimento bastante comum é a tomate. Gente, tomate é um alimento super comum que é rico em glutationa. E é um antioxidante que ajuda as enzimas do seu fígado a trabalharem melhor e a eliminar essa gordura. Outro alimento é a cenoura. Alimento número dois, cenoura. Cenoura também bastante comum no supermercado. Rica em glutationa, que é um antioxidante. Terceiro alimento, espinafre. Que também é rico do antioxidante chamado glutationa. Glutationa é um sistema de antioxidantes que existe dentro do nosso corpo que faz um verdadeiro detox. Então consumir espinafre diariamente ou semanalmente vai te ajudar a limpar esse fígado. Quarto alimento é a toranja, mas também pode ser a laranja, que elas são ricas em vitamina C. Vitamina C também é um poderoso antioxidante para o seu fígado. Na realidade, todos os alimentos que são ricos em antioxidantes, eles vão agir causando a detoxificação do seu fígado. Quinto alimento é o repolho, outro vegetal bastante comum no supermercado. Você pode consumi-lo todos os dias que vão te ajudar a desintoxificar esse fígado. Sexto alimento nós temos os nozes, as nozes, também bastante comum. Ela é rica em arginina e a arginina também estimula as enzimas do fígado a trabalharem melhor e a desintoxicar esse fígado. O sétimo alimento que é a especiaria preferida do fígado é a cúrcuma, também chamada açafrão. Você deve colocá-lo na sua alimentação todos os dias. A cúrcuma, eu tenho uma paixão especial pela cúrcuma, porque além de ser um antioxidante, desintoxificar o fígado, ela protege você do câncer, ela é anti-câncer, principalmente o câncer de mama. E você deve usar a cúrcuma de preferência associada com alguma pimenta, porque para melhorar a absorção da cúrcuma no seu estômago, você deve associar a pimenta. Então, cúrcuma com a pimentinha, colocando no ovo, colocando na sua salada, na sua alimentação, vai te ajudar a desintoxificar esse fígado. O oitavo alimento é o abacate, um alimento também bastante comum nos supermercados, rico também na enzima glutationa, que vai causar um detox no seu fígado. O nono alimento é a maçã, que é outro alimento também bastante comum em supermercados. Ela é rica em pectina, que ajuda também na desintoxicação do fígado. E o décimo alimento é o alho. O alho é rico em enxofre. O enxofre também estimula as enzimas do fígado a trabalharem melhor. Então, são todos alimentos super fáceis de achar no supermercado. Você deve pegar lá a sua listinha, levar para o supermercado. O Whindersson, pega essa listinha, leva para o supermercado, faz as suas compras e coloca isso na sua prática diária. Sua saúde vai agradecer, a gordura no fígado vai desaparecer e você vai ser uma pessoa muito mais longeva, vai conseguir viver melhor. Ok? Espero que tenham gostado desse vídeo. Foi feito com muito carinho e espero ajudar realmente para vocês. E compartilhem para as pessoas que você ama e fiquem ligados nos próximos vídeos. E, por favor, para as pessoas? E.'' E aí